Olá, muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Repórter Band na sua tela nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. E a partir de agora vamos ficar juntos até as duas horas da tarde. E essa segunda a sexta-feira nós estaremos juntos aqui com o Repórter Band. Eu desse lado, você aí do outro lado e nós juntos fazendo o Repórter Band, porque aí no seu bairro, na sua comunidade, você é o Repórter Band. E você pode participar conosco, interagir, mandar suas fotos, vídeos, as suas denúncias de qualquer cidade do estado. Deixa eu só dar um recado aqui, ó. Eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente recebi hoje de Joaçaba, de Xancherê, de Itajaí e de Araranguá. A mensagem de Joaçaba, por exemplo, o telespectador me perguntava se eu tenho que começar o programa, eu tenho que falar, então eu tenho que avisar ali. O telespectador me cobrava principalmente porque nós estamos passando as informações de Florianópolis. Então, para que a gente possa receber, para que a gente possa falar de outras cidades, a gente precisa que você participe conosco. É preciso que você mande a sua denúncia. Então, você pode mandar aí de Joaçaba, de Xancherê, de Araranguá, da onde você estiver, a sua foto, a sua mensagem, o seu vídeo, para o nosso WhatsApp, para o nosso Facebook ou para o nosso e-mail. O e-mail, você já sabe, a gente sempre fala aqui, o nosso Facebook, facebook.com.br, Repórter Band, está aqui embaixo para você. Tem também o nosso WhatsApp. Antes, deixa eu só falar o e-mail. O nosso e-mail é www.reporterband.com.br, tá bom? Reporterband.com.br E tem também o nosso WhatsApp, que é essa ferramenta fundamental, que você pode fazer vídeos, lembrando sempre que o telefone na horizontal, está aí o telefone para você na tela, 48, é o código aqui da Grande Florianópolis, 9904-9904, tá bom? 9904-9904. E assim você vai poder participar conosco e nos auxiliar. Então, eu só vou poder falar de Joaçaba, de Xancherê, como me cobraram, se vocês me mandarem as denúncias e me mandarem os vídeos, tá certo? Falando em denúncias e vídeos, ontem nós mostramos aqui um caso do Itacorubi, onde nós pedimos que a Prefeitura e também a Kazan se prontificassem a atender um pedido da população. E hoje nós recebemos já o vídeo do telespectador, já, ah, peraí, 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 já inverteram ali, já botaram, aqui, tá aqui, tá na mão. Então, esse vídeo nós mostramos ontem da situação nessa rua no Itacorubi. E hoje nós já recebemos um vídeo do telespectador nos dizendo que parte do problema já foi solucionado. Quer ver só? Coloca no ar. Então tá aí, o pessoal da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da CONCAP, recolhendo aqueles entulhos que estavam na frente do prédio já há algum tempo e nenhuma providência havia sido tomada. Ou seja, a Prefeitura de Florianópolis cumpriu com o compromisso. A gente vai fazer. Assumido, compromisso cumprido. E a Prefeitura, parabéns, que ontem o Cavalazzi disse que iria tomar providências e realmente tá aí. A CONCAP recolhendo o entulho desse telespectador que nos mandou. Só que tem outra reclamação, tem um buraco aí que é causado por causa da rede de abastecimento ou da rede de saneamento, que também vem colocando em perigo. Tá atrás desse caminhão, exatamente atrás do caminhão, esse buraco. E nós falamos com a CASAM. E a CASAM disse que o problema era da Prefeitura. A Prefeitura disse que não, que o problema era da CASAM. E o Marcelino Dutra, gerente regional da CASAM, disse para esse morador e para todos, que a CASAM já está tomando providências, recebeu esta demanda e está verificando a real situação. E conforme for realmente, se o problema for da CASAM, vai solucionar, vai providenciar, vai tomar as providências devidas. Tá certo? Então obrigado ao pessoal do Itacorubi, que confiou no Brasil, gente, nos encaminhando essa denúncia e nós cobrando aí das autoridades. Eu falei também ontem aqui da região do Cacupé. E até pedi para que o vereador Ed, que se prontificou a ajudar, desse uma olhada nessa situação do Itacorubi. E nós hoje queremos saber do vereador Ed. Vereador, tá na linha comigo? Tô na linha sim, querido. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, do Bantel, do Telepestadores. Nós estamos aqui com imagens da Associação dos Moradores do Cacupé, de uma discussão que vinha sendo tomada. Ontem o senhor se comprometeu a ir nessa reunião às 19 horas. Quero saber, o senhor esteve na reunião? Estive na reunião, deixei bem claro, na verdade, que o objetivo, como vereador, é estar disposto a ajudar a comunidade, independente da gestão atual e de quem queira assumir a nova gestão. Mas tive já uma noção de como anda o caso de Cacupé. E nesse caso, então, vai dar para ser feito algo junto a essa comunidade, vereador? Dá para ser feito algo porque, na verdade, ele estava também muito com a ausência do poder público. Então, agora o concedimento é fazer um encaminhamento, alguns eu já tomei conta. Mas também averiguar a real situação legal dessa sede, que hoje é um imóvel do Estado, mas pela família que doou no passado para o Estado, parece que está querendo tomar conta novamente, que é o imóvel de volta. Então, eu estou agora buscando a legalidade desse imóvel e saber como é que pode, de fato, ficar de uso legal da comunidade para que elas possam fazer reforma e, inclusive, aumentar a estrutura do imóvel para a comunidade. Vereador Ed Pereira, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e o seu comprometimento para com a população. É esse o papel dos vereadores e é isso que nós esperamos dos nossos legisladores. E o senhor está mostrando que está com um compromisso em dia junto com a população. Muito obrigado. E eu quero te parabenizar aí pelo programa e ter trazido essa demanda novamente para o poder público. E nós vamos continuar cobrando. Muito obrigado, vereador Ed Pereira, que está aí, assumiu o compromisso ontem, por isso que eu quero aquele carimbo, ó. Compromisso assumido, compromisso cumprido. Parabéns ao vereador Ed. Falando em vereadores, eu quero agora uma outra denúncia e eu vou cobrar também do vereador do bairro. Não é assim que os vereadores se elegem? Eles não vão no bairro e dizem, ah, eu moro aqui no bairro, eu moro nessa comunidade e eu quero ajudar a comunidade? Pois é, só que a comunidade muitas vezes, depois que o vereador é eleito, é abandonada. E nós estamos aqui exatamente para isso, para cobrar desses vereadores das áreas onde os problemas estão acontecendo, para que possamos buscar as soluções. E agora você vai ver um vídeo que foi encaminhado por um morador da região de Coqueiros. A comunidade pede ajuda. Coqueiros fica na área continental. A Vila Aparecida fica exatamente na região da Via Expressa. Vamos dar uma olhada no vídeo que mostra a situação dessa rua e que, segundo os moradores, vem trazendo problemas e transtornos para a população e para a comunidade? Coloca no ar. Olha aí, pessoal, falando desse buraco, segundo eles, uma cadeirante já teve problemas para passar aí nessa região aqui do Coqueiros. A gente vê que há o ponto de ônibus ali em cima, existe o ponto de ônibus ali em cima e nós já vamos pedir, quem é o vereador da área continental? Vereador da área continental quem é? De Glaber Goulart? Dá uma ligada, produção. Alô, Bruna. Bruna, sempre atenta e sempre ligada. Já está ligando? Está ligando para o vereador De Glaber Goulart para que a gente possa falar com ele. Vamos entrar em contato com o vereador. Tem aí o contato e o telefone de todos os vereadores para que a gente possa saber do De Glaber Goulart, o que pode ser feito para essa comunidade do continente. É esse o objetivo. O vereador não se elege no seu bairro, então ele tem que saber dos problemas para cobrar também da prefeitura, caso haja necessidade, da CASAM ou dos órgãos responsáveis pelo problema mandado pelo nosso morador para que o problema possa ser solucionado. Está na linha comigo? É isso. Alô, vereador De Glaber Goulart, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nader, tudo bem? Vereador, nós estamos com um vídeo da tela que foi gravado por um morador da região de Coqueiros. Eu não sei se o senhor está acompanhando o programa? Eu estou ligando a televisão nesse momento agora. Então está certo, vereador. Nós estamos com um vídeo que mostra a situação enfrentada por moradores da região de Coqueiros, aqui em Florianópolis, buracos enfrentados por uma comunidade exatamente onde o ônibus faz o contorno e ali há cadeirantes que já tiveram problemas causados por causa desse buraco, ou seja, pela falta de conservação da via. Queremos saber do senhor, há a possibilidade do senhor cobrar por parte da Secretaria de Obras ou dos órgãos responsáveis, a solução e a melhoria para esse problema? Em qual rua que é esse buraco, Nader? Então, eu vou fazer o seguinte, quando o senhor chega no topo ali na Vila Aparecida, bem no topo ali onde o ônibus para, onde tem a parada de ônibus, lá no topo, lá em cima, próximo a sala, ali em cima o problema, eu sei que o senhor conhece ali a região. É do lado da Polícia Militar, do posto da Polícia Militar. Isso, ali naquela região ali para cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse vídeo para o senhor, para o senhor ter um acesso melhor, com endereço para a rua, e o senhor promete para a gente aqui, assume esse compromisso de buscar a solução? Mas sim, desde que eu saiba onde é que é, porque se for a Rua da Fonte... É a Rua da Fonte? É a Rua da Fonte? Isso. Essa rua eu já mandei arrumar várias vezes como secretário do continente, Mas existe um problema de esgoto clandestino ali, e onde eles correm no meio da rua, e onde quebra as drenagens, bem na beira curva ali, onde tem um ponto de hoje. Exatamente. Já arrumei tudo aquilo ali em outra oportunidade, mas tive ali recentemente ali, e a obra é da Casan, entendeu? Esse é esgoto, então tem que ser aberto tudo aquilo ali novamente, para ser refeita toda aquela drenagem, e repassar a via de esgoto novamente. Então, o que o senhor pode fazer para essa comunidade, vereador? Eu vou comunicar a Casan novamente, vou cobrar da Casan, porque aquilo ali é esgoto, então tem que ser arrumado ali, que dá para ter esgoto ali. E essa rua está até já no projeto da Prefeitura, para ser asfaltada, tá? Então, vereador, o senhor está assumindo o compromisso aqui de buscar junto a Casan ou a Secretaria de Obras, pelo menos para dar uma melhorada na situação, para buscar a solução? Vamos tentar, junto com a Casan, buscar a solução, porque aquilo ali é um problema muito antigo, tá? Tá certo, então. E a Casan já foi notificada algumas vezes e não tomou providência. Até porque tem que passar ali a rede de esgoto ali naquela região. Aquela rua está sendo contemplada até com asfalto futuramente, depois de passar o esgoto. Então, eu aguardo do senhor a resposta para esse problema. Fico no aguardo e estaremos acompanhando. Então, tá bom lá, estou à tua disposição aí, com certeza. Sempre, né? Sempre, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu programa aí também. Tá aí, o vereador de Glaber Goulart, da capital, dando a resposta para a comunidade de coqueiros aqui em Florianópolis. Mais uma vez, eu reitero, gente, é ano de eleição, é o ano de nós cobrarmos, é o ano de nós exigirmos aquilo que nos foi prometido, tá certo? E juntos nós vamos fazer isso. Na sequência do Brasil, gente, tem mais para você, porque nós fomos na costeira do Pirajubaé, e você vai... Eu falei do Brasil, gente? É o costume, né? Na sequência do Repórter Band, tem mais informações para você, porque nós fomos na costeira do Pirajubaé e você vai ver um problema enfrentado com moradores de vazamento de água tratada há uma semana e o problema não estava sendo solucionado, tá bom? Na sequência, nós vamos falar mais disso para você, porque agora eu tenho um recado para você. Fevereiro é o mês de aniversário da rede de clínicas Oral Sim, e que está em festa em todo o Brasil e preparou uma grande oportunidade para você. Quer ver só? Coloca no ar. Atenção! A Oral Sim está oferecendo atendimento na especialidade de implantes dentários. É uma oportunidade imperdível para você se livrar de uma vez por todas da sua dentadura ou ponte móvel. Realize o sonho do seu implante dentário na rede de clínicas número um do Brasil. Ligue agora 3304-2400 e garanta já a sua oportunidade. Não perca mais tempo. Oral Sim, referência em implantes dentários. Oral Sim, rede de implantes dentários número um do Brasil. Chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel. Aproveite o mês de aniversário da rede de clínicas. Oral Sim, realize agora mesmo o seu implante dentário. Ligue aí, 3304-2400 de todo o estado, tá bom? É só colocar o 48-3304-2400. Você não pode perder, hein? Oral Sim, a referência em implantes dentários do Brasil. E você vai ver a seguir aqui no Repórter Band, denúncia água tratada. Está correndo a seu aberto e literalmente indo pelo bueiro, não pelo rabo. Já já você vai ver essa denúncia que foi feita por um telespectador aqui do Repórter Band, que mandou o vídeo. A nossa equipe foi um óculos acompanharem. Já já eu compro tudo pra você. O Repórter Band volta rapidinho. E nós estamos de volta com o Repórter Band, agora 13 horas e 46 minutos. Hoje pela manhã nós recebemos um vídeo de moradores aqui da região da costeira do Pirajubaé, no sul da ilha, onde água tratada estava literalmente escorrendo pelo bueiro. Um vazamento na tubulação da rua fazia com que a água invadisse um terreno, literalmente dentro de uma casa. Nós fomos até lá, porque o vídeo mostrava claramente esse vazamento. Quer ver só? Coloca no ar a reportagem. Nós estamos na rua Santino Raup, que fica aqui na costeira do Pirajubaé, em Florianópolis. E essa reclamação que foi feita pelo morador, através do Facebook do programa, não tinha como a nossa equipe não vir aqui constatar uma total falta de respeito com o cidadão, com o meio ambiente, principalmente, quando se pede para que o cidadão economize água, devido às situações emergenciais que vêm acontecendo. Nós estamos aqui nessa rua, onde o que nós estamos vendo é uma verdadeira cachoeira. Água tratada, que está escorrendo dessa casa, indo em direção àquela boca de lobo lá embaixo. Ainda bem que há aquela boca de lobo, senão, a água escorreria para a avenida central, aqui na costeira do Pirajubaé, a Jorge Lacerda. Mas essa água está correndo aqui há pelo menos sete dias. Dia e noite. Ou seja, um verdadeiro desperdício. E aqui, ó, a gente vê que a água sai daqui, mas o problema não está na casa desse cidadão, ou na residência dessa família. É que a água que está passando pelo terreno dele, está escorrendo lá do canto, ó. Infiltro da rua, ou seja, a tubulação de abastecimento de água da casã da rua se rompeu, a infiltração por baixo da pista está fazendo com que a água venha parar dentro do terreiro no canto dessas pedras. E a partir daí, a casa ficou tomada por água, ou seja, formando uma verdadeira corredeira de água aqui dentro dessa casa e também na rua. O Tiago é morador da residência. Tiago, a primeira vez que você constatou o problema aqui foi quando? Foi dia 17, quarta-feira passada. Aí a gente sempre está entrando em contato com a casã duas vezes por dia, duas, três vezes por dia, e eles vêm e falam que vão resolver o problema e não vieram. Vieram sábado, dez e meia da manhã, um rapaz veio, disse que ia pegar dois funcionários, e até agora não voltou. Aí a gente ligou. Ou seja, desde o dia 17... Desde o dia 17, nem 24, 48 horas praticamente, né? Está isso aí. Aí ontem entrei em contato de novo com a casã, a moça disse que o rapaz veio aqui, olhou o cavalete, olhou tudo, e não custava nenhum vazamento de água. Olha que absurdo isso aí. Nenhum vazamento de água. E o número do protocolo está tudo aqui. É isso que eu quero mostrar aqui, que está nas mãos do Tiago, os números dos protocolos, das ligações que foram realizadas para a casã, informando o vazamento de água, ou seja, o problema causado aqui na tubulação, que vem trazendo esses protocolos feitos por você, por você apenas. Por mim, e um emergencial, porque o caso é grave. Até o rapaz falou, não, já estou te passando um emergencial aqui. Foram que outros moradores aqui ligaram. Foram que os outros moradores ligaram. Tem aqui o senhor que é aposentado da casã, também já ligou. E o pessoal... que o problema está aqui fora, porque já aconteceu isso aí. Já aconteceu antes. Uns dois anos atrás, já aconteceu o mesmo vazamento. Tá? Eles vieram aqui... A população de abastecimento passa do lado onde está essa boca de lobo. Da boca de lobo. Que também é da casã do esgoto, no caso, né? Nessa região onde a gente está mostrando essa boca de lobo, a gente vê que o piso ali, onde o nosso cinegrafista, o Joana, está cedendo. Está cedendo. Ali já houve vazamento. Ali já houve vazamento uma vez, e até mais para cima já houve vazamento também, uma vez que escorreu para dentro da minha residência. Ou seja, você acredita que nessa região aqui, que haja um vazamento, e por isso a água está infiltrando no seu terreno. Com certeza. E é água tratada. É água tratada. Pode ver que está até achando o caminho, porque ela já vem com o barro, já vem trazendo um pouquinho do barro, que é do asfalto. No asfalto não, do chão, no caso. Oliveira, o que você acha de toda essa situação aí, desse problema todo, e esse desperdício de água, enquanto você me falava na mensagem através do Facebook, que nesse momento em que a casã pede para que vocês e toda a população economize água? Uma falta de respeito, né, cara? A gente liga, a gente procura economizar, e tem esse descaso de água, que pede para poder economizar água, faz essas publicações nas redes sociais, tudo, né? E acontece isso aí, a gente está ligando. Vamos aqui dar uma olhada aqui, a gente vê que o terreno e a água vai escorrendo, e a água limpa, a água tratada. Quer dizer, é a água paga pelo povo, literalmente, indo para a boca de lua. Quantas famílias não precisavam de água hoje, né, cara? E a água sendo desperdiçada, jogada fora. Isso aí é de respeito, completamente. Eu mesmo, eu fico indignado com isso, cara. Direto ligando, volta e meia está ligando, todo dia está ligando, e nada está resolvido. Desde o dia 17? Desde o dia 17? Quando essa água vai ficar jogando aqui? Ah, cara, só 10 sábios. E através de vocês agora, que vieram aqui, a gente está esperando um retorno deles, que com certeza vai vir. Agora sim, agora o negócio vai acontecer. Só assim para o negócio acontecer. Senão, não acontece. Ou seja, a confiança do telespectador, do programa, não pode... Nós não podemos fazer com que essa confiança, ela seja também jogada pelo bueiro, assim como está sendo jogada essa água. Imediatamente, eu gravei no meu telefone celular, um vídeo dessa água, e mandei o vídeo para o gerente regional da Casão, Marcelino, uma pessoa que sempre atendeu a imprensa, de forma muito imparcial, e a todos. E sempre atendeu muito bem. Resultado. Abre o WhatsApp do programa, mandado agora há pouco, por esse telespectador ali, o Tiago, e também o Oliveira. Pode rodar. Nós gravamos essa matéria às 9h30 da manhã. Está na linha o morador? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem e nada? Quem está falando? Oliveira. Oliveira, esse vídeo você fez agora. A Casais esteve aí já? Esteve aí, depois que você saiu, 15 minutinhos depois, cara. E a água? E a água não tem mais. Não tem mais nada. Solucionaram o problema. Agradeço a produção. Palmas aí para vocês aí. Senão o negócio não acontece mesmo, né? Não, mas às vezes a burocracia das ligações, da central de atendimento faz com que isso aconteça. Nós também não podemos criticar. O objetivo é tentar nos solucionar. Então está aí. O vazamento foi encontrado, a água parou de jorrar. Muito obrigado. Parou. Parou. Não tem mais água, não tem mais nada. Oliveira, primeiro, eu quero agradecer a confiança que vocês tiveram no programa, de mandar o vídeo, de confiar no nosso trabalho e saber que nós iríamos buscar a solução para esse problema, que é de todos nós. Afinal, a água tratada não pode ser desperdiçada. Com certeza. Tanta gente precisando de água. Muito obrigado aí a produção a você, pelo carinho e pelo desempenho aí de vocês. E se precisar da gente, estamos à disposição, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Mas assim que eu sair da costeira do Pirajubaé, aqui, nem sair, né? Que eu desci aqui da servidão, parabéns à Kazan, parabéns ao Marcelino. Nós acabamos nos deparando com outra situação. Esgoto de uma residência ligada na estação da Kazan. Só que devido às obras que estão sendo feitas na Jorge Lacerda, a terra acabou entupindo o bueiro. O pessoal da Kazan foi chamado lá, limparam, disseram que limparam, só que não limparam. Sabe o que está acontecendo? O cidadão na casa dele está descarga. Olha o que vai acontecer. Coloca no ar. E se está ruim para os comerciantes e para as residências por causa da poeira e da lama, imagine para esse cidadão que mora aqui em frente a essa boca de lobo. Com as obras que foram feitas, eles acabaram tapando a rede de esgoto com areia. Olha só. E aí o que acontece? O esgoto das residências, que é jogado aqui na área, que é jogado na rede, a rede que acabou ficando entupida por causa das obras, o esgoto todo volta para o meio da rua. Resultado? Um mau cheiro insuportável para quem mora por aqui. Impressionante o mau cheiro causado aqui por causa dessa obra mal feita que acabou tapando até a tubulação da casa. É, o mau cheiro aí está horrível para a gente passar, tem uma pessoa, uma senhora, para sair na estrada, sujar a roupa toda de fezes. Ó, nesse exato momento da gente gravando, ó o esgoto saindo. Olha só o esgoto saindo. Isso é esgoto que está sendo jogado no meio da rua por causa das obras e o cheiro impressionante que está subindo. A rede acabou sendo entupida por causa da terra que foi jogada e do trabalho mal feito realizado aqui na costeira. E o resultado é esse, ó. Exatamente no momento que a gente está gravando, o esgoto subindo aqui e sendo jogado na rua. Ou seja, o cidadão passa por aqui, o ônibus acaba passando e jogando a água. Na calçada, água contaminada e o esgoto que é jogado no meio da rua. Brincadeira essa situação aqui na frente da sua casa, hein? É complicado. Ninguém cuida, ninguém manda. Fazer o quê? Ou seja, dá até pena de usar o banheiro em casa ou de fazer alguma coisa, porque sabe que vai vir parar no meio da rua? Não tem como usar. Invitando alguma coisa de fazer, porque é complicado. Alguém tem que vir resolver na hora, né, cara? Fizeram um trabalho mal feito, taparam a rede coletora. E o esgoto ficou entupido. Entupiram o esgoto. E ninguém toma nenhuma providência, ninguém. Não tem queimante? Não tem governo, não tem prefeito? Não tem ninguém aí. Tem. E agora? Tem sim. Nós temos governo, nós temos prefeito. E nós vamos fazer, nós vamos ser esse elo para que o poder público possa tomar conhecimento. Moramos em uma capital, em uma cidade grande, que muitas vezes os problemas, eles acabam não chegando aos órgãos responsáveis e competentes para a solução deles. Nós não queremos aqui criticar o prefeito, muito pelo contrário. Sabemos que o nosso Estado vem fazendo de tudo diante da crise econômica que o país vive. Somos referência entre os três Estados do Sul. Então, nós estamos aqui para criticar muito pelo contrário. Temos que elogiar a administração do governo do Estado, que vem cumprindo com os seus compromissos dos salários dos professores, da saúde e de muitos outros. As prefeituras também não estamos tendo reclamações de salários atrasados. Então, nós estamos querendo, sim, é fazer com que esses pequenos problemas que trazem transtornos, eles possam ser solucionados. E nós temos prefeitos, sim, temos vereadores e temos órgãos responsáveis. O Marcelino, eu pedi durante a reportagem que entrasse em contato com ele. Eu falei agora há pouco que ele é o gerente regional da Casam e sempre atende muito bem a imprensa. E você viu agora há pouco que 15 minutos depois de eu terminar a reportagem do vazamento de água, o problema foi solucionado e o telespectador aqui mandou. Mas e com relação a esse esgoto? Será que há alguma solução? Marcelino, boa tarde, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, Nath. Antes de mais nada, Marcelino, obrigado pelo seu compromisso com a gente, com a população. Você está de parabéns, está dando um banho, meu irmão, tá bom? Certo, Nath. Estamos sempre à disposição. Não, e eu sei, foi o que eu falei anteriormente. O seu compromisso com a população, ele é incrível e até com a imprensa. Você está sempre nos atendendo e sempre dando a resposta, pronta resposta à comunidade. Em relação a esse esgoto, Marcelino, que você viu o vídeo que eu te mandei, o que é que pode ser feito, o que foi feito, o que vai ser feito? Nath, primeiramente, essa é a nossa função como servidor público, é servir a comunidade e a quem tiver interesse. Sobre o esgoto, Nath, sobre o esgoto que se apresenta aí na Jorge Lacerda, quando tu mandou o vídeo pra mim, de imediato, apesar que já tinha uma programação, mas de imediato a gente mandou a equipe de manutenção da Casam, e chegando ao local eles constataram que o problema do extravasamento era provocado pelo mau uso da rede, da ligação. Nós encontramos naquele local materiais grosseiros, né, muita areia, então a gente pede essa parceria da comunidade pra que ele saiba usar a rede coletora de esgoto, principalmente a sua caixinha, com especificamente esgoto doméstico, Nath, porque caso, com contrário, a nossa rede, nosso sistema de operação de esgoto, não vai ter a operação com eficiência como a gente espera. Que bom, que bom, olha, parabéns mais uma vez, obrigado por atender a nossa equipe, a produção, obrigado por atender a comunidade pra buscar essa solução, é porque o que não se pode é ficar com esse esgoto a céu aberto, correndo ali na rua e a população tomando banho quando os veículos passam, né? Certo, professor, certo, professor. E essa parceria com vocês também, Nath, como tu sempre bem fez, de nos informar, porque realmente, com tudo aquilo que aconteceu de bom com essa temporada, onde a ilha recebeu, essa ilha recebeu, pela primeira vez, um número excessivo de turista, e a nossa empresa, a Kazan, teve sempre presente na questão de água, que foi 100%, e também o esgoto, estamos tentando dar um caminho certo para o esgoto. E essa parceria é sempre válida. Marcelino, deixa eu aproveitar, já que eu estou te elogiando bastante, nós mostramos aqui agora há pouco que a Concap foi lá naquela rua do Itacorubi e já solucionou o problema, recolheu aquele lixo que estava lá na rua. E em relação àquele buraco, que deu para ver que é da rede coletora da Kazan, que acabou cedendo. A Kazan vai fazer alguma coisa realmente, ou como é que ficou essa situação? Com certeza, com certeza. Ontem mesmo a nossa equipe técnica já esteve lá avaliando, e devemos fazer uma ação ainda essa semana naquele trecho ali. Marcelino, eu estou pedindo para a nossa produção, para fazer um carimbo, dizendo assim, compromisso assumido, compromisso cumprido. E eu faço questão de quando vocês fizerem isso aqui, eu vou botar o carimbo aqui, e elogiar mais uma vez o seu trabalho aí na gerência regional da Kazan. Obrigado, amigo, parabéns, e também estou à disposição de todos aí da Kazan, está certo? Está certo, Lato, estamos à disposição aí da comunidade e vocês também. Um abraço. Um abraço a você, um abraço a todos aí da Kazan. Então aí, a comunidade do Itacorubi, a Kazan, já se comprometeu a solucionar também o problema daquele buraco mostrado. A Concap já fez o trabalho através da prefeitura, e assim nós vamos buscando a solução para os problemas da população. Só lembrando a comunidade da Costeira, eu gravei hoje lá, a rua, se quiser botar um trechinho das imagens, a gente tem 20 segundinhos, mas devido ao tempo do programa, eu peço desculpas a vocês, porque nós tivemos essa questão da água que vocês viram, que nós já solucionamos, a questão do esgoto que a gente já solucionou, mas amanhã essa matéria abre o nosso Repórter Band. As obras que estão paradas da recuperação da rua principal da Costeira, a Jorge Lacerda, tá bom? Olha só o cidadão pescando no meio da rua. Essa reportagem abre o Repórter Band de amanhã. E eu espero o seu vídeo, da sua cidade, do seu bairro, de todo o estado de Santa Catarina. O Repórter Band desta quarta-feira fica por aqui. Mas amanhã a gente tem encontro marcado, a uma e meia da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri